Música Governo de Justiça e Centro Juvenil para a Baric Minoridade cometer crime Ministro de Justiça, o assunto é relacionado com a Baric Minoridade cometer crime, mas ele permite ser a responsabilidade para se fazer isso, para ser uma opção de idade sem fins ou até reabilitação Governo de Justiça e Centro Juvenil para a Baric Minoridade com o Paric Minoridade, se responsabiliza o trabalho e para a humanidade. Se isso é um momento, nós temos que fazer a reabilitação e que nós temos que ter uma integridade e comportamento que nós temos que entender a responsabilidade para a condição de filha para o nosso país. Música e tem que ter a responsabilidade e capacidade, que eu vou fazer. O artigo é que eu posso assumir a responsabilidade, mas eu não posso fazer. Também tem dependência, tem minoridade, portanto, tribunais. Mas eu faço uma própria vida, que eu vou deixar no centro juvenil, para eu ter um jovem que eu vou fazer, e eu faço para eu educar, eu vou fazer isso, se não tem hábitos, maneiras, formas de ser violentas, vai ser uma sociedade mais responsável, mais cívica, educada, vai ser o futuro. Foi na LESNE, a maior menoridade de Barrac, que envolve o grupo organizado, onde comete crime, não foi causa vítima, não foi a convida. Mas é uma menoridade, o Tribunal Libertas suspeito, não é moço pro, contra, e é público, não é parte do Parlamento Nacional, desafia o Ministério Público, na Polícia atual investigação colega, onde chama clavar e menoridade, que envolve o grupo criminoso. Adriano Verdial, Zémino Santos, Zémino.